Fala galera, beleza? Vamos pra mais um olhar sobre uma exchange. Vamos ver qual exchange que a gente vai pegar agora? Nesse momento eu tô na linha 21 e a gente tem a linha até 317 pra fazer. Então vamos colocar aqui linha 21, 317 e vamos fazer o sorteio, tá? Nesses 5 segundos que vai aparecer aqui pra gente, você pode se inscrever no canal, deixar aquele like e compartilhar com os amigos. Então bora pra esse vídeo, meus amigos. Vamos ver de quem a gente tá falando hoje. A gente vai falar da linha 117. Quem está na linha 117 é a fabulosa Chilis, mano. Uma exchange que não deu muito certo no começo aí, mas ainda ela se mantém viva. Vamos ver se ela se mantém viva mesmo. Assim que ele quiser, ó. Chilis. Vamos lá. Já fechar o sorteador.com. A Chilis, ela tem uma bagatela de 365 BTCs, mano. 7 milhões e 700 mil doletas na parada. Vamos abrir a Chilis aí e a gente, antes de carregar ela, vai ver algumas moedas que ela trabalha. A grande maioria é token, a gente sabe, tá? Paris, Santos, Manchester, Juventus, Atlético, OAC de Milão. E, mano, uma porrada de token de futebol. Por que que é isso daqui? Porque essa exchange, ela se originou daquele aplicativo sócio.com, tá? E o sócio.com ia lá, fazia aposta, fazia compra e venda. E, de repente, eles criaram essa moeda deles própria aqui, ó. Mas a moeda não se estabeleceu muito na rede sócio. Então, eles criaram uma exchange de troca pra elas e virou a Chilis.com. Vamos ver quanto que vale a moeda deles aí, ó. Deixa eu já pegar aqui. A gente já vai ver antes de se catastrar, ó. Chilis.com, ó. Chilis.com. Vamos escrever aqui. Chilis... Ponto.com. Olha a moeda deles, CHZ, mano. Essa moeda aqui, acho que ela foi lançada no ano passado. Ela tá valendo 10 centavos de doleta, 30 centavos. Então, ela teve uma margem de crescimento. Porque ela valia até menos, ó. Sabia, sabia que ela teve uma margem de crescimento. De repente, deu um pico, mano. E acho que o pico foi hoje mesmo, ó. Sete dias. Um mês. Olha o crescimento dela. Bem pouquinho, mas teve um crescimento. É um crescimento forte. Então, a gente vai fazer o quê? Vai logar nessa exchange aí. Pra gente falar um pouco sobre ela, beleza? Vamos fazer o login. Será que eu ativei o meu autenticator nela? Será que eu tenho o KYC feito dentro dela? Não sei. Vamos tentar aí nos logar pra gente poder ter essa noção do que está acontecendo. Vamos lá. Tá carregando com toda a vagarosidade que só a NET pode oferecer pra vocês. Mas ela vai carregar. Agora tem o CAPTCHA. Tá vendo? Eu preciso desse brinquedo. Eu preciso desse brinquedo. Esse e esse. Beleza, ó. Agora vai. Por causa que eu fui muito forte. Ai, diacho. Como eu dei esses CAPTCHA. Mano do céu. Pronto. Agora passou. 48% de acerto. Vamos pegar aqui o nosso código da Exchange. Colocar. E ela já vai carregar automaticamente. Eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo. Porque sempre tem uma proposta boa pra vocês aí. Que é a interpretação de mais uma forma de ver as Exchange. Tá? Esse botão de Exchange. Vamos clicar nele aqui, ó. E ele já cai no marketing de todas as moedas que ele possui. Beleza? Não vou mostrar nada de moeda aqui de compra e venda. Mas eu vou mostrar pra vocês. Aonde vocês fazem o pedido. Aqui vocês escolhem a moeda no search. Ela tá meio travada. Porque ainda se tá carregando. Eu agradeço a NET pela velocidade do carregamento. E aqui eu tenho o que? Compra e venda da moeda. Tá baseada no valor que ela tem, ó. Você viu? Depois carregou toda a lista. Aí ela mostra as coisas rapidinho. Mano, isso aqui a NET tá acabando com a minha vida na internet. Beleza. Vamos pro Explorer. Dentro do Explorer. O que ele vai mostrar pra gente? O Explorer são as transações que estão acontecendo com essas moedas da Chile. Tá, ó. Várias transações. Porque é uma moeda própria deles. Mas eles mantêm a transação dentro deles. Tá? Então, ó. Tá fácil de ver. Ela trabalha 0x. Ela trabalha com a rede Ethereum também. Mas ela tem uma rede própria da Chile hoje em dia. Tá? O que mais ela pode oferecer pra gente? O aplicativo que vocês podem estar baixando. O aplicativo sócio.com pra vocês poderem fazer apostas do jogo, ganhar moedas, ganhar dinheiro. O centro de ajuda e o balanço, mano. Essa exchange é bem simplesinha, tá? Mas ela atende um mercado muito forte, que são os tokens de time de futebol, time de basquete. Tokens baseados em esporte, ó. Barcelona, tá vendo? Tem várias moedas. Só de vocês olharem o símbolo, vocês já sabem quais são as moedas aí, tá? E tem outras moedas comuns também, ó. Como a TRX, sei lá. Eu nem sabia que eu tinha dinheiro TRX dentro dela. Nem sabia que eu tinha dólar dentro dela. Mano, incrível, né? Mas tá aí. Tem alguma coisinha dentro dela. Total de 20 centavos. Nem sabia que eu tinha. Ordens. E a gente vai olhar agora o painel de controle dela. A gente vai clicar em Center User, tá? Entrou em Center User. É muito simples, ó. Login, password. Login de carteira. KYC. Já passei pelo KYC. E-mail. Telefone. Google Authenticator. Código. Sabe o que é assim, anti-phishing? É assim, quando você recebe o e-mail de uma exchange que você programou, às vezes alguém sabe que você tá recebendo e vai te mandar um e-mail lá, meio piratation, pra você fazer alguma coisa errada lá e se dá mal. Aí eles colocam um código, que você digitaliza o código, sei lá, você coloca um, dois, três, oito. Todo e-mail que chegar vai ter esse código, um, dois, três, oito. E aí o que que acontece? Você sabe que veio desse exchange porque é o seu código pessoal. Não tem como alguém saber o seu código assim do nada, certo? API. Gente, API. Essa semana aí teve várias reportagens sobre golpes de investimento com robôs automáticos. Teve até um artista famoso aí que se deu mal. É um negócio do API que eu sempre falo quando eu mostro pra vocês. Se você pegar sua API e colocar num boot hoje, legal, vai funcionar. Se de repente você ganhar dinheiro pelos esquemas deles, vai ficar tudo de boa. Só que os caras vão registrar sua API e boa parte das pessoas esquecem de cancelar o API ou remover. Isso quando eles não fazem na hora o saque de todo o seu dinheiro pro boot, né? Se tiver uma grana boa, eles vão lá e sacam uma bagatela lá, você nem sabe. De repente, os seis meses, quando acabar esse boot, eles vão lá e sacam tudo das APIs que estão ativas. Então, cuidado de colocar API dentro de boot, tá? E preferências são as preferências de condições do site. Vamos abrir aqui, ó. Configuração de linguagem e a moeda aqui vai sendo informada, tá? Aqui, mano, é alta. Qual é a cor de alta que vocês querem? Só em versão de cor do site, tá? Verde pra alta, vermelho pra baixa. Vermelho pra alta, verde pra baixa. Essa exchange é muito fácil. Envie convite. Vamos lá. Mais convite. Não é que ela é fácil. É que ela não tem muita coisa. Ela é só pra jogo. Envie o convite. Esse aqui é o seu link de referência. Você pega o seu link de referência. Você vai no site da Bitly, ó. Bitly. Você deixa aqui, ó. Como encurtado. Por que que eu falo pra deixar encurtado? Porque tem gente que vai ver o seu site. E vai pegar só isso aqui, ó. Porque o cara, ele quer que você ensine ele, mas não quer te ajudar a ter seus rendimentos. Entendeu? Sendo que não afeta em nada a vida do cara. Então, você vem aqui no encurtador, ó. Você cria um link novo aqui pra você. Com o encurtador. E já era, tá? O link aqui. Você publica seu link. Você tem a contagem de clique, ó. Dá uma olhada. A contagem de clique que tá acontecendo. Tá vendo, ó. Meus cliques sempre são muito baixos. Não tem muito como fugir disso daqui. E é isso, mano. Deixa eu perguntar pra vocês. Se vocês assistiram o vídeo até agora. Se vocês puderem me ajudar. Eu não quero... Nossa, faz as indicações. Eu só quero testar um site, ó. Esse site aqui, ó. Youtuber Cash. Ele fala pra mim que eu tenho que ter 30 indicações pra sacar o dinheiro. Certo? E eu quero ver se isso daqui é scan ou se não é. Só que eu não vou correr atrás das indicações em Facebook, né. Em outros sites. E eu só tenho 8. Então, faltam 22. Se vocês assistiram esse vídeo até o final e puderem me ajudar nas indicações. Eu fico muito grato, mano. É só pra testar esse site. Pra ver se ele é scan ou não. Beleza? E acabou, mano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Aquele abraço. E fui. Valeu. E aí E aí E aí Obrigado.